Aqui, ó. Só pode ser aqui. Vamos ver. A questão é... Como é que eu desço? Ai, meu Deus. Eu não posso cair, velho. Calma, 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 calma. Será que é só mergulhar agora diretão? Acho que aí deve ser, né? Vamos lá. Será que ele usa o equipamento sozinho? Ah, ele tá com o equipamento já. É agora. Tem um fio aqui, ó. É um fio guia. Salve, galera. Beleza, pessoal? Estamos de volta aqui no Green Hell. Esse é o nosso 25º episódio. Eu sinto que a gente tá muito próximo do final do jogo, então vamos combinar o seguinte. Esse episódio aqui talvez fique um pouco mais longo do que o normal, mas é pra gente poder, se for o caso, né? Terminar essa história sem interrupções. Beleza? Então já descansa aí e vamos assistir tudo com muita calma. Pessoal, se você perdeu algum episódio, não quer tomar spoiler, porque muito provavelmente esse episódio aqui vai estar cheio de revelações e quer acompanhar essa série desde o começo, na descrição do vídeo tem o link pra playlist completa do Green Hell. Bom, pessoal, no final do último episódio nós chegamos aqui nesse local. Isso é uma pista de pouso. Eu cheguei aqui, ali dentro tem um rádio e eu encerrei o episódio exatamente antes da gente tentar fazer contato. Então, vamos lá. Vamos tentar fazer contato pelo rádio pra ver se a gente consegue pedir ajuda. Lembrando que a gente ainda tem que localizar a Mia, que eu não faço ideia de onde ela tá. Então, eu acredito que deva ter mais coisa pra gente fazer ainda antes da gente ir embora. Não vai ser simplesmente falar com alguém no rádio aqui e ir embora. Vamos tentar usar. Não há sinal. Nova entrada no bloco de notas. Um aeroporto. Foi o que a gente encontrou. Estamos salvos. Só tenho que arranjar o rádio e pedir ajuda. Há tantos equipamentos. Não deve ser complicado. O que mais nós temos? Ah, olha aqui. Conserta o sinal do rádio. Parece que tá com algum problema. Tem um fio amarelo aqui, ó. Pera aí. Deve ser isso daqui. Exatamente. Olha aqui, ó. Tá cortada a antena. E aqui tem uma... Ó, a antena de rádio ali. Acho que é só conectar. Beleza. Enrolamos aqui os contatos. Agora a rádio já deve estar funcionando. De novo. Agora vai, hein? Como é que eu tô? Apenas só falar uma coisa. Pessoal, eu tô passando por um momento difícil com relação à água aqui nesse local, tá? E não tem nenhuma fonte de água aqui perto. Bem complicado. Vamos então usar o rádio e vamos torcer pra que dessa vez dê certo. Olá, pode alguém me ouvir? Eu preciso de ajuda. Alguém! Venha lá, por favor! Eu preciso de ajuda. Alguém! Venha lá, por favor! E aí? F***ing HELL! Copy. This is Manaus. Control tower, over. Manaus. Você pode me ouvir? Você realmente pode me ouvir? Eu preciso de ajuda. Affirmativo. Fique calmo agora. Eu posso ouvir você. Você vai estar bem. Por favor, dê-nos o nome e posicionamento. Over. This is Jake Higgins. I'm on a makeshift airstrip in the middle of the jungle. I'm not sure where exactly. Copy. That Jake Higgins? Again? Again? I know where you are. Please hold. Over. Como assim outra vez? Okay. Are you alone? Over. There's a girl with me. Mia. Copy. Is there a man with you? Over. Como assim? Como assim um homem comigo? Uh... Tô sozinho. I'm alone. Uh... Ainda estão aí? Conseguem me ouvir? Can you hear me? Copy. Just... Stay where you are. Over. What? Will someone fly over? How long should I wait? Keep calm. Stay put. Help is on the way. Over and out. Hey, what do you mean by again? Man, am I in some sort of danger? I mean... What's going on? They don't respond. Please. I beg you. Please. Please answer me. I don't know what's going on. Fuck. Fuck. What the fuck was that? Calma, cara. What's that is this here? What's that is caing, man? Now that I've seen it later. Mia, help is on the way. It's the last. That was a strange conversation, though. They asked me if there was a man here. Any idea what all that was about? I'm just glad you're safe now. Right. And since I know how to get out of here, now I need to find you. Exatamente. Just... Come home. Come home? Vem pra casa? Como assim? Ela tá em casa? Não, não faz sentido isso. Eu não vou deixar pra trás, exatamente. Jamais. Não, não. Eu não vou deixar pra trás. Você tem que. Você tem que fazer. Para mim. A única coisa que você encontrará aqui é desesperança. Você não precisa de mim mais, Jake. É hora de eu ir. Vem onde você está. E espera para a ajuda. Não, não, Mia. Falta com mim. Onde você está? Mia, responde. Mia, come in. I can't just abandon you. Mia, say something. Please. Mia, come on. It's time to go. I found a way out. Please. God damn it, say something. Mia, come in. Please. Mia, come in, please. God damn it, don't leave me. Please come in. Mas ela não responde a gente. Beleza, pessoal, olha só. Novamente, agora vai vir um spoiler. Se você não assistiu a série, clica na playlist que está na descrição. Embaixo do vídeo tem o nome do vídeo. Do lado tem um botãozinho, um tracinho para baixo. Abre a descrição, ele tem a playlist completa do Green Hell. Porque agora o que eu vou falar vai ser um spoiler grande. Que quem está assistindo a série, acompanhando a série, já sabe. Mas se você não está acompanhando, você não vai saber. Beleza? Então tá. Tem um tempo já. Quer assistir? Ok, vou dar um spoiler então. Seguinte, pessoal. Eu não falei isso no último episódio, mas no episódio... Esse é o 25. No episódio 23, a gente descobriu que a Mia está doente. A gente lembrou. O nosso personagem lembrou disso. Ela está super doente. E a gente veio para cá, na verdade, para procurar uma cura para ela. Então, por isso que ela está com os índios. E agora ela está dizendo para a gente assim. Tipo assim, já era. Não vou sobreviver. E era o que os médicos, no local em que os dois moravam, diziam para eles. Era somente para ter cuidados paliativos com ela. Não ia tentar mais curar ela porque ela não tinha mais jeito. Já era terminal. Ainda assim, a gente vai atrás da Mia. Perfeito? Então tá. Eu não posso falar com a Mia. Vou tentar de novo, olha só. Mia, você está lá? Tá. Eu vou continuar procurando por você também. Com certeza. A gente vai continuar procurando. A questão é, eu estou meio mal de água e tal. Não estou muito bem. Eu posso ficar parado aqui esperando a ajuda. E sobrevivendo. Eu poderia construir uma base aqui e sobreviver agora. Mas eu não vou fazer isso naturalmente. Eu peguei uma chave ali dentro. E a questão é a seguinte. Essa chave, ela vai para onde? Já está ficando escuro, pessoal. Que horas são agora 15 para 7 da noite, tá? Tem alguma coisa aqui, será? Como é que está a minha situação? Nossa, velho, está muito tenso. E eu não tenho água quase nenhuma comigo, né? Deixa eu ver uma coisa. Está cheio de tigela de coco. Deixa eu botar essa tigela de coco aqui fora. Vou rezar para que chove essa noite, né? Para que a gente tenha um pouco de água. Está muito escuro, cara. Não estou enxergando direito. Ok, são... Agora vem a luz da lua. Já são deve ser 9 da noite, já. 5 de gelas, legal. 5 de gelas. É, dá um pouquinho de água já. A questão é que tem que chover. E não tem chovido ultimamente aqui na Amazônia. O que é péssimo. Tá. O rádio não tem mais nada para fazer. Cara, eu acho que eu vou dar uma dormida, viu? Porque agora de noite eu não vou conseguir enxergar nada. Então não adianta eu me atucanar muito. Não sei, eu vou dormir. Ele deve acordar de madrugada e a gente depois vai de novo brincando. Eu estou com bastante energia ainda. O único problema é a água mesmo, tá? Realmente está... Ó, ele está com sede, ó. Vamos levantar, vamos levantar. Estou bem de energia já. Cara, eu preciso arrumar água. E eu preciso descobrir também onde é que eu vou utilizar aquela chave. Choveu, será? Não, não choveu. Opa, olha aqui, ó. Tem um fio e eu estava olhando essa luz aqui dentro, ó. Cadeado. É para cá a chave, pessoal. Tá. Por que eu olhei? Eu dei umas voltas nesse negócio aqui e eu não consegui entrar outra vez. Só que... Tá, vamos abrir isso aqui e depois eu vejo que é a chão da água. Opa, olha só. Equipamento de escalada, cara. Não é gancho escalado, agora é equipamento de escalada. Vamos pegar? Bacana. O que mais nós temos aqui? O que é tudo isso? Exatamente. O que é tudo isso? Olha só. Cara, parece um monte de negócio... Olha, é nitrogênio. Aqui tem um gravador de áudio, vamos ouvir. Alvarez, relatório número 8. Deve ser aquele pessoal que a gente controlou... O acampamento que a gente controlou no último episódio. Exatamente. Tá, ele tava falando daquele acampamento que a gente encontrou no último episódio. De Isabel e tal, nós vimos várias informações importantes até no último episódio. Mas o que é isso daqui que ele tá falando? Vamos ver essa carta aqui. O que é isso daqui? Olha só. O Molu Corporation. Será que não era aquela corporação que tinha feito uma oferta pro Jake pra ele ir buscar informações sobre esse remédio aqui na Amazônia? Vamos olhar isso daqui, olha só. Departamento de Projetos de Campo para Philip Smith. Assunto, amostras. Tô com sede, cara. Queríamos relembrar-lhe da sua obrigação de examinar todas as espécies locais de fauna e flora desconhecidas. No último transporte recebemos apenas um punhado de amostras de flora. Até agora só foi testada a viabilidade de apenas 3% das espécies presentes nessa selva. Esperamos que aumente o número de pacotes enviados. Então era alguém que tava aqui na Amazônia mandando pacotes pra essa empresa. O procedimento não sofreu quaisquer alterações, deve recolher duas amostras de cada espécime, a primeira deve ser examinada no local e a segunda deve ser bem armazenada, empacotada, descrita em detalhe e finalmente enviada por avião. Todos os dados devem ser incluídos no catálogo, não serão tolerados quaisquer desleixos. Então, esse local aqui não era do cartel, esse local na verdade era dessa empresa e eles mandavam espécimes, tá aqui os pacotinhos só pra mandar as coisas, pra serem feitas análises. Tá, cara, eu tô com sede. Será que eu tenho água comigo? Pera aí. Ah, eu tenho cem de água aqui. Nice. Vou beber já, ó. Nossa, show de bola. Bebi quase toda a água, né, mas pelo menos encheu aqui. Deixa eu comer alguma coisa já que eu tô meio zoado. Antes que as coisas estraguem também, né. Ó, esse aqui tá quase estragando, já vou comer. Eu tenho uma carne que tá quase estragando. Vou comer essa carne aqui já. Como é que tá a minha situação agora? Tô faltando só carboidrato, pessoal. Vou comer esse coco. Deu um pouquinho de carboidrato? Deu bem pouquinho de carboidrato. Vamos colher isso daqui pra ganhar espaço? Tá. E esse camarão aqui tá quase estragando. Olha só, vamos comer, então. Ah, tem um que estragou ali já, ó. Vou destruir esse aqui. E é isso aí, por enquanto, né. Tá, eu não tenho nada de água mais, né. Pequeno detalhe. Tudo bem. Algo mais aqui? Acho que não. Tinha algumas coisas aqui atrás, pessoal. Eu peguei o equipamento escalado já. E agora aqui nós temos uma nota. Ó, lista de passageiros. Como assim, lista de passageiros? Smith. Smith. Só são dois Smiths. Sobol. O Alvarez. Eu tava junto com esses caras, então. O Jake, eu acho que ele esqueceu de muita coisa até agora, tá. Então, por isso que a gente faz os rituais de Aishwaska pra lembrar. Mas, a não ser que a gente tenha mais um ritual pra lembrar disso também. Porque, aparentemente, o Higgins veio pra cá, o Jake, sem a Mia. Porque a Mia não tá nessa lista. Né? Porque, olha só, não tem nenhum nome que comece com M. Seria Mia Higgins. E não tem nome dela. Tá, não estranho isso. E aqui tem um mapa. Um mapa? Sim! Exatamente. Tá. Esse aqui é o meu mapa. Tem um mapa novo? Aqui, ó. Tá, tá aqui a pista, ó. E aqui tem um ponto de ideia, C1. Parece ser bem perto daqui, pessoal. Aqui é a ilhazinha, aquela que a gente tava. Olha que legal. Claro, aqui é a continuação do mapa, olha só. Aqui. Mais ou menos aqui começou esse riozinho, ó. Essa parte que tá queimada. Mas, depois da parte queimada, o rio continua aqui, ó. E deixa onde a gente tava, aquele lugar. Beleza, tudo bem. Show de bola. Tá. Nós estamos aqui. Eu vou dar uma olhada nesse lugar C1 aqui. Deve ter alguma coisa interessante aqui, com toda certeza. A questão é, é que eu não posso de qualquer jeito lá. Eu tenho que, pelo menos, conseguir água. Parece que tem uns coqueiros aqui. Vamos ver se a gente consegue arrumar um coco, de repente. Que horas são, já? 6h50 da manhã. Ah, um coquinho só, pelo amor de Deus, cara. Ou algo do tipo. Ou chuva. Chuva era o ideal, mas... Se for como tem sido nos últimos dias... Vai demorar muito pra chover, pessoal. É muito triste isso. Antes de chegar aqui nessa pista... Tinha uns coqueiros com coco lá atrás. Estão lembrados? No último episódio. Olha, tem umas bananas ali. Eu tinha que pegar. Só que tem um formigueiro gigantesco. Exatamente nas bananas ali. Aí é complicado, né? Cara, será que eu vou ali? Vamos tentar... Eu vou tentar passar. Opa, uma cobra ali, ó. Nossa, cara. Uma cobra aí, ó. Cuidado. Sai pra lá, jararaca. Nossa. Só de chegar perto, ele já deu o rolo de formiga. Peguei uma banana, vai. Deixa eu pegar mais uma, hein. Ah, mano. Para de se coçar. Beleza, peguei as bananas quase todas. Tá legal. Eu nem vou pegar essa carne. Eu pego essa carne. Não, nem vou pegar essa carne. Eu preciso de água no momento, tá? Só pra ver uma coisa. Eu lembro mais ou menos do lugar que a gente tá agora. Nossa, se eu tivesse trazido uma panela comigo, cara. Meu jogo tava tão mais fácil. Eu tô afim de descer. Não lembro se esse aqui é o caminho. Acho que é. Eu acho que um pouquinho mais pra esquerda ali. Oi? Não se assusta não, velho. Não vou fazer nada contigo. Vou ter os coqueiros. Eu acho que é. Um bicho morto aqui. Tá um mato muito fechado aqui. Isso aqui é perigoso, mano. Porque a gente não enxerga nada no chão. Onde é que estão os coqueiros? Era que assim, né? Eu acho. Pra cá eu acho, vamos ver. Sem coco. Ali também não tem coco. Nossa, passei por cima de algum... De algum formigueiro. Ah, galera. Tinha que achar uns cocos, mano. Tá muito complicado isso aqui. Eu não sei nem onde eu tô, mas... Vou falar bem a verdade pra vocês. Mato muito fechado aqui. Tá. Esse lugar aqui eu lembro, porque eu... Tive problemas. Olha aqui, 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 olha. Ó o coco lá em cima. Nice. Boa. Boa que eu vim aqui. Inclusive um coco meio bugado aqui no meio, mas acho que não dá pra derrubar ele não, né? Deixa eu ver. Deu. Nossa, que sorte. Só queria pegar minha pedra de volta, pra não ficar sem pedra depois. Aqui, ó. Nossa, velho. Eu fui olhar porque tinha esse formigueiro aqui na frente e eu achei estranho que tinha uma opção. Dá pra mexer nele pelo jeito. Não sei porque eu ia querer mexer naquilo ali, mas tudo bem, né? Beber essa água e eu vou já colher. Ah, não coube. Então vou comer isso aqui já. Dá pra pegar tigela, será? Dá pra pegar. Ah, vamos derrubar mais coco. Vou beber água toda que tiver aqui agora. Beleza. Vou acertar essa pedrada. Pedra caiu de novo, né? Tá ali a pedra. Peguei de volta. E aqui. Então. Mais coco. Boa. Tá. A gente tá relativamente bem agora. Vamos retornar então pro... Lá pra pista de pouso. A gente tá no caminho certo. Aqui. Ó, aqui ó. Ótimo. Bem na nossa frente. Duas nozes. Ah, eu tô sujo, cara. Como é que eu vou me limpar agora? Não tem água aqui? Vou pegar essa pena de pássaro. Vai que eu preciso pra alguma coisa. Tá. Aqui estamos. Beleza. Tá, pessoal. Agora que eu tô mais ou menos mesmo. Eu tô sujo, mas isso vai passar. Tá? Eu tô bem de água, bem de tudo. Vamos comer uma banana mais aqui então. Eu acho que é banana, né? É, vamos comer uma banana. Como é que eu tô de provisões pra caso eu sofra algum problema aqui? Eu tenho de tabaco, nefufara, eu só tenho uma. Eu tô achando que eu vou dar uma procuradinha. E mais umas plantinhas pra gente fazer uns pensos de tabaco, de nefufara e tal. Eu devia ter feito isso agora quando eu fui agora. Quando eu fui procurar coco agora. Só que eu não lembrei. Ah, isso aqui é muito bom. Vai dar um palmito pra gente. Pra quando a gente precisar de carboidrato, cara. Bacana demais. Onde é que caiu o palmito? Aqui. Na verdade eu não tô achando, cara. Nossa, eu tô com parasita, velho. Como assim, mano? Só um pouquinho, só um pouquinho. Como assim, cara? Sorte que isso aqui não estragou ainda. Olha ali, olha. Eu trouxe um desses. Pra tirar parasita. Claro, eu preciso me lavar, cara. Só como é que eu vou me lavar se não tem água? Muito complicado. Olha aqui mais um coco, ó. Boa. Como é que eu tô de água agora? Mas eu tô bem de água. Mas azar, eu não vou deixar pra trás isso aqui. Tá? Então eu vou beber essa água aqui já. E... Deixa eu tentar pegar isso aqui, vai. Comer uma delas. Pegou a tigela? Pegou. Tá. Quantas tigelas eu tenho? Tô com três tigelas. Vou comer isso aqui também. E apanhar tigela. Beleza. Quatro tigelas agora. Tô carregando bastante peso até. Várias flechas. Muita comida. Cara, eu só tenho uma, cara. Mas vai durar dois dias. É. Beleza. Tá, então tá, pessoal. É o seguinte. Vou tentar investigar agora esse local aqui, C1. Em tese, eu tô aqui, ó. É só eu ir em direção ao sudeste. Exatamente. Estando aqui... Exatamente onde é que eu tô. Eu tô agora... Em 29 e 22. 29 e 22. Nós estamos aqui, ó. Então, eu preciso ir pro sudeste. Retasso. Exatamente. Tá. Vamos lá, então, pessoal. Assim mesmo. Sudeste. Sudeste. Aqui, ó. Será que é? Vamos aí. Vamos ver o que acontece, né? Cara, eu acho que eu sei onde a gente vai. A gente vai exatamente naquele lugar que eu me matei no último episódio. Tava escuro pra caramba e eu acabei caindo. Só que agora eu tenho equipamento escalado. E eu vou conseguir me virar. Eu acho que é isso. Vou pegar um desse. Ah, não tem espaço. Aqui, ó. Só pode ser aqui. Vamos ver. A questão é... Como é que eu desço? Ai, meu Deus. Eu não posso cair, velho. Calma, 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 calma. Tá. Deve ser que é assim. A questão é que... Deveria ter algum mecanismo pra eu iniciar a descida. E eu não tô achando. Ó, ela tem umas coisas de ferro lá embaixo. Cês tão vendo? Seguinte, vamos procurar um pouquinho melhor. Eu tô afim de... Droga, cobra. Aranha. Droga. Quase. Pega por aqui. Tem um caminho por aqui, pessoal. Mais aranha. Nossa, velho. Pra que tantas aranhas? É por aqui. É por aqui. Achamos o lugar, pessoal. Nossa, velho. Cheguei a cansar aqui. Correndo as aranhas. Ah, aqui a gente vai descer, ó. Exatamente. Uma nova localização no mapa. É aqui. Eu acho que é isso. E que a gente vai iniciar, então... Nossa, olha lá pra baixo que legal. Muito bacana. Muito legal mesmo. Tá, vamos descer, então. Como é que funciona isso? Aqui, ó. Beleza. Estamos... Pô, essa água tá clarinha. Ela podia ser potável, essa água, né? Seria tão bom. Vai ficar muito tranquilo se fosse potável, essa água. Será que não é potável? Tipo assim, numa gruta. Vai, equipamento de mergulho, cara. Interessante. Uma nova entrada do bloco de notas. Exatamente. Olha só. Aqui a gente já tinha visto, né? Pô, não percebo nada disso. Pedi ajuda e Mia... Pô, é suposto que eu regressassem ela. O que aconteceu? Eu não vou deixar ela aqui. Onde está ela? Isso é tudo cada vez mais estranho. Todo equipamento de onde veio. O mapa termina neste cenote. Mas tenho que arriscar em mergulhar. Tenho que encontrá-la. Ah, exatamente. O mapa termina aqui, ó. Aí pra cá a gente não sabe o que tem mais. Mas se bem que tem esse lugar aqui do lado ainda, ó. Questão toda é... Não potável, água. Ah, mano. Tudo bem. Como é que tá a minha situação? Vamos comer já aqui alguma coisa pra... Né? Uma banana aqui já. E é isso aí. Pera aí. Esse coco tá quase estragando, olha só. Vamos comer também. Pô, tá. Será que é só mergulhar agora diretão? Acho que aí deve ser, né? Vamos lá. Será que ele usa o equipamento sozinho? Ah, ele tá com o equipamento já. É agora. Tem um fio aqui, ó. É um fio guia. Um pouquinho escuro aqui. Pera aí, pera aí. Cadê o fio guia? Cadê o fio guia? O fio guia sumiu, né? Eu acho. Não tô vendo ele. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ele tava enterrado, eu acho. Se eu não encontrar um jacaré aqui, tá de boa. Ah, não vai ter jacaré, não. Ah, olha só. A localização a gente deve estar saindo naquele lago que eu vi no mapa. Certeza. O fio guia termina aqui. Água não potável, mas pelo menos tem água. Dá pra gente tentar ferver água se precisar. E vai precisar, provavelmente. Tá, onde é que a gente tá agora? Deixa eu ver aqui. 26, 25. 26. Não, deve ser 26 aqui, ó. Olha só, eu tô olhando errado o tempo inteiro. A gente tá exatamente aqui, ó. Não, a gente tá aqui. Claro, a gente saiu daqui, ó. A gente veio daqui pra cá e nós saímos aqui agora. Tem esse negócio no meio aqui ainda, hein. Bastante coisa. Eu achava que o mapa do jogo era só aquilo que a gente tava no começo. Já era grande até, né? Mas tem bastante coisa ainda. Tá. Questão é, a gente segue direto ou eu tento... Caçar alguma coisa pra conseguir mais água, filtrar água? Olha só, mano. Olha lá embaixo. Tem mais equipamento de escalada. Aqui parece ter um caminho, né? Vamos ver o que tem aqui em volta. Essa planta aqui não é interessante? Que planta é essa? Só um pouquinho. Ah, essa aqui é tabaco. Exatamente, tabaco. Eu vou pegar, pessoal. Eu vou pegar porque... Como é que não tem espaço? Claro que tem espaço. Pera aí. Deixa eu usar direto aqui, então. Vamos criar, assim, flores de tabaco com um penso normal. Penso de tabaco. Legal. Era bom eu olhar agora pra que servem os pensos exatamente, porque eu já não lembro direito. Tá? Tem mais aqui, ó. Vamos criar também. Um penso normal. Mais um penso de tabaco. Penso de tabaco, se não me engano, é pra envenenamento, tá, pessoal? Só confirmar, né? Pra ter certeza. Ó, o nefufar. Nossa, isso aqui que é o nefufar, cara. Tinha um monte lá no começo, quando eu cheguei nessa parte do mapa. Trata então com inscrição alimentar. Muito boa. Muito boa. Essa daqui, ó, a osta, é antiveneno. E o tabaco também é antiveneno. Mas esse aqui também é antihistamínico, quando tu tem irritação na pele. Tá, legal. O tabaco é só pra veneno, mas tudo bem. Eu já tenho uns quantos agora. Vou subir aqui pra ver o que nós temos pra cá. Nossa, que barulhice. Só um bichinho. O que tem pra cá? Nossa, tem muita coisa pra lá ainda. Olha só. Só que eu também não posso ficar viajando muito, porque já são três da tarde. E daqui a pouco vai anoitecer. E daí, mano... Aí complica. Deixa eu ver o que tem pra cá. Olha que tem banana, ó. Vou pegar uma pelo menos. Olha ali embaixo, ó. Caramba, cara. Onde é que a gente tá? Isso aqui... Isso aqui... Olha só. 25 ou 24. Isso aqui... Ah, é o riozão. Olha só. Tem muita coisa pra cá ainda, galera. 25. 24. Eu tô exatamente aqui, claro. Tô aqui no começo do rio. Que legal, mano. Olha aqui, ó. Que rã é essa? Rã venenosa. Tá louco. Eu não vou pegar isso, não. Tá, só um pouquinho. Tô com medo de entrar nessa água direto, porque deve ter jacaré aí. É. Ah, meu Deus. Tô com parasita de novo, mano. Sério mesmo. Nossa, agora complicou minha vida, hein. Como é que eu vou tirar esse parasita? Tem alguma coisa no meu corpo? Sanguessuga. Nossa, por que eu tenho tanto parasita? Eu comi quando eu tava sujo. É por isso. Só pode ser por isso. Tá. O que eu poderia usar pra tratar parasita? Eu sei que cozinhar osso é legal, mas eu não tenho panela, então... Não dá pra fazer muita coisa. Isso aqui dá pra cozinhar osso dentro de uma... De um negocinho de coco? Ai, meu Deus do céu. Tá complicado, hein. Passar pra ver o que tem aqui. Tinha que arrumar uma daquelas... Daquelas... Daqueles cogumelos azuis que tira... Que tira parasita. Eu acho que qualquer cogumelo tira parasita, né. Deixa eu ver se esse aqui não tira parasita. Pera aí. Vou comer. Não, esse aqui não tira parasita. Vou pegar esse tucano aqui. Porque daqui a pouco eu vou estar precisando de carne. Já senti o drama. Um lagartão ali. Vamos ver se aqui não tem o cogumelo azul. Não tem. Dá pra subir... Aqui o cogumelo azul aqui, ó. Show. Dá pra subir até lá em cima ainda, pessoal. Deixa eu comer um aqui, ó. Não, não é esse aqui não. Não é esse aqui não. Ai, comi, droga. Tá. Tirei o... Tirei o... O parasita. Tem mais coisa pra cá. Olha só. Onde é que eu tô indo aqui, mano? Dá pra subir muito lá pra cima. Olha só. 25, 21. 21. E 25. Eu tô aqui. Dá pra subir até lá em cima ainda. Olha só. Toda essa área aqui. Caramba, cara. Tem muito lugar pra ir ainda. Tá. O negócio é o seguinte. Como tá anoitecendo... Eu vou retornar lá pro lugar que a gente tava agora há pouco. E... Vou fazer uma estrutura. Pra gente poder... Fazer um pouco de carne. Enfim. Talvez dar uma descansada. Porque... De noite, cara. Não dá pra brincar, tá? Sinceramente. E aqui? Acho que não tem nada pra cá. Tá. Então... Deixa eu ver se tem algum coco aqui. Eu posso pegar um pouco de água já, de repente. Não. Não tem nenhum coco. Vamos retornar então pra aquela parte, pessoal. Pra eu... Me preparar e tal. Pra conseguir aqui na... Exploração. Tá escurecendo muito rápido. Olha só. 4h50 da tarde. Não tá pra enxergar mais nada. E essa água aqui? Evidentemente não é potável, né? Mas eu só queria dar uma olhadinha mesmo. Eu não sei por que eu tenho a esperança de algum dia encontrar uma fonte de água... Tipo, fonte de água mineral, sabe? Não vou encontrar. Não adianta. Não tem isso. Seria legal se tivesse, mas não tem. Aqui, olha aqui o mais nós. Ótimo. Aqui é um lugar legal, viu? Porque tem bastante árvore. Dá pra fazer uma estrutura bem fácil. Tipo aqui assim, por exemplo. Tem um monte de bambu em volta. É isso que eu vou fazer. Eu vou construir uma estrutura aqui. Vamos colocar uma... Uma estrutura de bambu aqui assim, ó. Porque o meu machado tá quase estragando, velho. Eu não acredito nisso. Agora eu preciso de... Bambu mais fininho. Esse aqui mesmo, ó. Corda. E... É isso. Beleza. Agora... Só um telhado. Telhado. Eu vou fazer o telhado de... Folha de palmeira. Oh, não. Boa, quebrou o meu machadinho. Não acredito, cara. Só que eu acho que vou precisar dela pra poder fazer o telhado. Vou botar aqui a folha de palmeira. Tá escurecendo muito rápido, pessoal. Não tô enxergando nada. Tem mais alguma folha de palmeira dando sopa pra gente aqui? Só mais uma? Sério mesmo? Replicou, hein? Faltou algumas ainda aqui. Eu não tenho mais... Machadinha. E pra que eu não tenha pedra pra fazer mais machadinha. Vou fazer uma machadinha normal, pessoal. Uma bem simplesinha isso aqui, ó. Acho que dá pra fazer. Vamos ver. Uma pedra só. Não deu. Não é assim. O que eu tô fazendo de errado aqui, mano? Peraí, peraí. Acho que é só isso aqui e a pedra. Deixa eu ver. É. É o pior machado que tem, tá? Mas olha a escuridão que tá aqui. Eu preciso disso aqui urgentemente. Pra fazer um telhado aqui e fazer fogo. E descansar também. Vou ter que fazer uma cama também. Nossa, é muita coisa, velho. Ok, o telhado tá feito. Agora eu preciso de duas coisas. Uma fogueira primeiro e depois uma cama. Vou fazer uma fogueira pequena bem no cantinho. Mas eu vou poder botar a cama do outro lado, né? Espero ter todas as coisas. E nós temos, beleza. Já vou colocar fogo aqui. Se bem que eu não tenho nenhuma carne pra assar por enquanto, né? É. Isso é um problema também. Vamos largar algumas coisas aqui. Vai que chove daqui a pouco, né? Vou largar essas tigelas de coco aqui no chão, já. Cara, espero que esse barulho que eu tô ouvindo não seja barulho de... De aranha, tá? Porque se for de aranha, eu vou ficar muito arrependido de ter feito uma basezinha aqui. Vamos arrumar mais um pouco de... De folha de palmeira pra poder fazer uma cama. Na verdade, antes é melhor a gente fazer a cama de uma vez aqui. E fica... Fica melhor. Fazer uma cama bem simples mesmo. Essa aqui, ó. Cama de folhas. Dez folhas de palmeira. Eu devia ter feito o telhado de folha de bananeira. Porque tem algumas bananeiras aqui. E agora eu não posso usar a... A bananeira pra mais nada, né? Porque a bananeira só serve pra fazer telhado. Telhado é armadura, né? Mas... Tá muito escuro, cara. Não encher com mais nada. Faltou uma ainda. Espero que tenha aqui, hein? Tem. Tá. Show de bola. Vamos acender esse fogo aqui pra poder enxergar alguma coisa pra começo de conversa. Mas eu não tenho folha seca, né? Só não tenho nada, velho. Pelo amor de Deus. Tô achando que eu vou ter que dormir assim mesmo, viu? Pra poder ter luz, pelo menos. Os caras são agora 8h44. Como é que tá minha situação alimentar? É, tô mal de água pra caramba. Eu não tenho água, cara. Meu Deus. Seguinte. Antes de dormir. Tinha água em algum lugar aqui, não tinha? Nossa, eu tô muito perdido. Aqui, ó. Aqui eu não tinha vindo ainda, eu já vim aqui. Deixa eu lavar meu corpo. Pra não ter risco de contrair mais parasita ainda. Ok. E agora vamos encher isso aqui de água suja mesmo. Ó. Ué? Ah, peraí, peraí, eu tenho que beber isso aqui. Agora encheu. Encheu isso aqui também. Tá. Beleza. Vamos voltar ele pra base agora. Precisava de folha seca, na verdade, né? Você ainda tem folha seca aqui? Não sei se a gente consegue achar folha seca. Aqui, ó. Aqui tem folha seca, ó. Beleza. Resolvemos uns problemas. Agora eu vou voltar ele pra base, se eu achar ela, né? É nessa direção, eu acho. Bem cansado. Eu não lavei o corpo, cara. Acho que eu tinha lavado, já tô sujo de novo. Tudo bem. Tá aqui a nossa base. Agora vamos acender o fogo. Até pra dormir de uma forma mais confortável depois. Ok. Temos fogo e não tem nada pra cozinhar só, né? Ah, não, mas agora eu posso fazer o seguinte, olha só. Isso aqui vai ser legal. Nossa, cara. Onde é que eu deixei? Ah, tá. Deixei aqui do lado. Nossa. Acabei de lembrar. Eu ia dizer, onde é que eu deixei as minhas tigelas? Agora eu boto a tigela aqui e vou botar água aqui dentro, ó. E daí vai ferver água pra gente. Nossa, muito bom. Vou pegar mais uma tigela aqui já, então. Então, vamos colocá-la aqui. Agora a gente resolve. Calma, calma que já vai vir água, Guilherme. Já vai vir água. Jake, aliás, não eu. Ó. Aqui já tem água, olha só. É pouca hidratação? Sim, é pouca, mas, cara, não é o jeito. Na selva não tem moleza. Aqui tem mais um pouquinho de água, ó. Muito bacana. A gente vai fazendo assim, bebendo aos pouquinhos. Água fervida. Ah, isso aqui desvaziou. Vou botar mais um pouquinho aqui, ó. Cuidado pra não apagar o fogo sem querer. Eu sei que tem que descansar. Calma, calma. Já vamos descansar. Vou botar mais um pouquinho aqui ainda, vai. Posso tirar, será? Depois que tá assim? Deixa eu ver. Vou botar aqui do lado. Ah, dá pra tirar, cara. Dá pra deixar a água pronta depois. Muito legal. Não dá pra levar comigo, mas... Como é que tá minha água agora? Ah, melhorou bastante já, ó. Tá, deixa eu pensar o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou... Eu vou preparar mais um pouco de água antes de dormir. Exatamente. Aí eu vou deixar um monte de água pronta aqui já. Vai ser bacana pra caramba. Deixa eu botar mais uma aqui já. Então. Essa aqui tá cheia, bota pra cá. Não, não posso perder essa água, mano. Pelo amor de Deus. Bota mais uma aqui. Agora eu vou mexer as duas. Aqui, ó. Aqui. E aqui. Tá, eu bebo mais uma... Mais duas. Depois encho mais duas e guardo. A gente vai ter quatro aqui guardadinhas já. Bem legal. Pra de manhã. Aí eu já pago fogo, sabe? Eu tenho que lembrar de não beber aquela ali. Porque aquela água que tá ali é não potável, tá? Então. É meio perigoso. Como é que tá a minha situação de água agora? Tá quase no máximo, tá? Quero pegar essa daqui. Apanhar. Derrubou a água, velho. Como é que eu fiz antes? Só um pouquinho. Como é que eu fiz antes? Como é que eu tirei dali? Eu já nem lembro mais, mano. Vou beber isso aqui, então. Eu não lembro como é que eu fiz, viu? Eu tenho que olhar o vídeo pra ver como é que eu fiz depois. Ver se eu posso. Faz o seguinte. Vamos ferver mais um pouco de água, então. Aqui. Deixar aqui mesmo. E daí. Na sequência eu vou apagar o fogo. Enquanto essas duas terminarem eu vou apagar o fogo. Uma delas tá pronta, a outra também. Tá quase foi. Apaga o fogo. Então tá. Bora dormir. O episódio tá meio longo, pessoal. Mas como eu falei pra vocês, é pra gente terminar essa história. O que que tem ali na frente? Tem um bichinho. Ah, só um pouquinho. Ah, eu podia ter cozinhado uma carninha aqui agora. Agora que eu lembrei. Tá, eu tô bem mal. Vamos comer aqui banana. As duas já. Isso aqui ainda falta bastante pra estragar. Essa carne aqui falta um dia, dá pra segurar mais um pouquinho. Vou comer uma noz aqui. Esse coco eu vou comer também. Bárbara esse. Tô precisando de carne, né? Realmente tô precisando de carne. Então, vou comer essa carne aqui mesmo. Isso aqui estragou. Já vamos destruir pra não comer por engano. E eu vou ter que acender esse fogo de novo e fazer um pouquinho mais de carne, pessoal. Não vai ter jeito, tá? Deixa eu tomar essa água aqui já. Vamos acender esse fogo de novo, então. E fazer mais um pouquinho de carne. Acabei de ver que eu tô com sanguessuga. Tem alguma coisa de água aqui ainda? Não, tá vazio, sem água. Deixa eu tirar os sanguessugas, então. Vou pegar mais um pouquinho de água ali na frente. Nossa, de dia é bem melhor. Fica bem mais tranquilo pra enxergar as coisas. Ué? Ah, não, já pegou, já pegou. Eu achei que eu tinha jogado fora o negócio. Não, agora foi. Aí, ó. Beleza. Enquanto a água tá fervendo, vamos colher esse tucano aqui. Eu vi que tem mais um papagaio morto ali na frente. Parece a carne que eu vou fazer. Tá. Aqui tá pronto. Como é que eu... Eu consegui tirar as tigelas com água, cara. Como é que eu fiz isso? Boa pergunta, né? Eu não sei. Estranho, mas tudo bem, vai. Se eu apanhar, ele pega. Exatamente. Vamos beber, paciência. Isso aí, não precisa guardar. A gente faz depois de novo. Não tem galho. E agora vamos pegar essas duas tigelas aqui. Largar elas do lado aqui todas. Tá vazia mesmo, né? Deixa assim. Agora eu vou botar essa carninha aqui pra assar. Vou pegar mais um pouco aqui, ó. Cheio de pena aqui. Não sei nem se eu vou usar essas penas. Acho que eu já vou pegar essas penas. E já vou jogar fora. Porque isso vai estar consumindo o peso da gente, né? Meio pouco peso, mas igual. Vou jogar umas penas de pássaro fora aqui já. Tá, a carne tá quase pronta. Show de bola. Eu vou comer uma agora. Eu vou levar outra. Se tem que eu podia conseguir mais um pouco de carne já. Enquanto essa aqui tá ficando pronta. Opa, olha isso aqui. Isso aqui é bom, hein? Pra fazer mais um penso. Vou criar então com isso daqui. Se tivesse algum bichinho, a gente podia pegar então esse extra de carne. Talvez aqui na frente. Lá bem pra frente eu sei que vai ter, né? Mas enfim. E essa flor aqui? Vamos pegar essa flor, cara. Eu vi que essa flor parece que ela tira parasita, né? Eu acho. Deixa eu ver o que tem aqui do lado. Não, mas não deu nenhum bicho pra gente pegar. Tá, vamos assim mesmo, vai. Paciência. Aqui é... Não, isso aqui não serve pra gente. Ah! Não, não, não. Não vale a pena, não vale a pena. Eu ia fazer uma sopa de cogumelo. Não vou fazer, não. Eu não tô precisando, né? Não, não tô precisando. Tá. Vamos ver o seguinte. Vamos comer essa daqui. E essa outra aqui eu vou... Eu vou guardar. E agora vamos apagar esse fogo aqui. Beleza. Então tá, pessoal. Vamos explorar agora aquela outra área lá. Nós estamos... Mais ou menos aqui, ó. Exatamente. Dá pra vir pra cá, será? Nessa parte aqui, ó. Deixa eu dar uma olhadinha nisso aqui primeiro. Eu preciso ir pro sul. Dá pra ver que horas são agora. 11 da manhã já. Vamos ver como é que é esse lugar aqui. É aqui embaixo, ó. Mas será que dá pra descer ali? Aqui tem um caminho, olha só. Ah, que interessante, hein, mano? Nossa, pessoal. Tô vendo uma coisa, cara. Eu disse pra vocês que o episódio ia ser longo e tal. Pra gente poder terminar a série. Só que... Tem muita coisa pra explorar. Tanto pra cá, como pro outro lado. Então, pessoal, vamos combinar o seguinte, tá? Vocês me desculpem por ter feito esse anúncio no começo do vídeo. Não é por mal mesmo. A minha intenção era terminar agora. Mas é que eu não imaginei que ia ter tanta coisa. Porque a gente tá com um mapa novo agora, velho. E tem toda essa área aqui em cima pra eu explorar. Olha só. E agora essa parte aqui pra baixo também. E eu tô com um pressentimento que essa parte aqui pra baixo vai me levar pra uma outra parte ainda, talvez, tá? Então, pessoal, eu vou encerrar esse episódio aqui. Mas antes de eu encerrar, deixa eu te dar um recado. Eu vou tentar lançar o próximo episódio. Já bem rapidinho aí. Talvez nos próximos dois ou três dias. Não vai haver necessidade de esperar uma semana por isso. Até porque a gente tá numa parte final de jogo. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o like no vídeo. Isso ajuda muito. Quem puder compartilhar esse vídeo aqui. A nossa série de Green Hell. O nosso canal. Eu agradeço muito. Eu sempre falo pra vocês. O nosso canal aqui é relativamente pequeno. Eu tô tentando crescer no YouTube. E não é fácil, velho. Sem a ajuda de vocês, não tem como. Tá? Então, está nas mãos de vocês o crescimento do nosso canal aqui no YouTube. Beleza? Então, quem puder ajudar aí, olha, meu eterno agradecimento. Com toda certeza. Deixa um comentário dizendo o que você achou do vídeo. Alguma dica, enfim. Deixa que não tem spoiler. Sem spoilers, pessoal. Sem spoilers. E era isso, então, né? Eu já falei pra se inscrever no canal? Acho que não, né? Então, aproveita pra... Se você ainda não conhecia, aproveita pra se inscrever no canal. Quando você se inscrever, do lado da inscrição, pessoal, tem um botão que tem um sininho. Aquele sininho, ele é o seguinte. Se você clicar no sininho, você vai estar ativando o sininho. E com o sininho ativado, você recebe as notificações dos próximos vídeos que são lançados aqui no canal. É pra isso que serve, tá? Bem importante. Beleza? Então, ativa o sininho. Um grande abraço e até a próxima.